E aí, assim os ovos, ovo gigante, ovo gigante! No final do jogo, disse que a comemoração não teve nada de mais. Comemoração é lógica, é normal, não tem nada de mais. Por quê? Você extravasou, né? É? Eu acho que não. Não? Não. Tranquilo? Tranquilo. Pra vocês é ruim, né? Porque vocês disseram que Corinthians e Palmeiras nas quartas. Não era lógica, pelo que aconteceu. Não, não era lógica, não. Futebol não tem lógica. Não tem lógica.